Olá, eu sou a Letícia e eu sou a Retaninha, adoro ver você sempre por aqui, fico muito feliz, viu? Seja muito bem-vindo ao canal da Paninha de Afins. No papo de hoje você vai aprender a fazer esse batimão super diferente para você colocar no puxador do fogão ou da geladeira. Muito, muito, muito fácil de fazer com pouco material. É um produto legal para você fazer e agregar valor a um pano de prato, para fazer kit, pegador de panela e outras peças que você já está acostumado a fazer. Pode fazer para vender ou presentear. Se gostar, se inscreve, curte, compartilhe, ajuda muito o canal. Bora, vamos ver como foi feito? Bora, Retaninha! Bora, gente! Material do papo de hoje. Dois tecidos que se combinem, sacaria ou atualhado, alfinetes, tesoura para tecido, passador de elástico ou alfinete de segurança, linha de acordo com seus tecidos, máquinas de costura e o ferro de passar. Bora pro papo? Bora pro papo! Bora pro papo! Eu estou utilizando para fazer o passo a passo um pano de prato embanhado, mas o ideal é vocês utilizarem um atualhado, um pano de prato atualhado ou aquele por metro que você pode fazer a bainha, para enxugar as mãos ou até mesmo comprar uma toalha dessas de lavabo um pouquinho maior. Essa é a minha sugestão. Como eu estou sem atualhado, vou utilizar então o pano de prato já embanhado. Mas o procedimento vai ser o mesmo. Para fazer as faixas por onde vamos passar as tirinhas, você vai medir a largura do seu pano de prato ou o atualhado e vai acrescentar um centímetro e meio nessa faixa. Então, vai cortar duas vezes, oito centímetros de altura pela largura do seu pano de prato, mais um centímetro e meio. O meu aqui está com oito de altura por quarenta e oito. Duas vezes. Vocês vão dobrar direito com direito. Vai vincar bem. Pode ir lá no ferro, deixar bem vincado. O meu já está certinho, que eu já tinha ido ao ferro. E vamos passar uma costura nessa parte que ficou aberta, fechando a extensão inteira. Lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Vamos fazer isso nas duas faixas. Costurei as duas faixas, desvirei. Agora nós vamos ao ferro. Deixar a costura bem centralizada. Vai lá, desamassa e acerta. Voltei do ferro. Agora vocês vão pegar o seu atualhado, o seu pano de prato e vão marcar. Da parte de cima para baixo, cinco centímetros. Pode vincar ou fazer uma marcação com a caneta temporária. E vamos posicionar nessa marcação dos cinco centímetros a primeira faixinha. Já aproveita e já vinca as pontinhas para dentro, tanto de um lado quanto do outro. Para ficar um bom acabamento. E agora a gente vai alfinetando. Alfinetei. Vou passar a costura na parte de cima e embaixo. Lembre-se de dar retrocesso no começo e no final. Tô utilizando um tecido branco na parte de baixo. Então eu vou deixar a linha branca na bobina. E em cima vou colocar a preta que combina com o tecidinho da faixa. Vou fazer a costura e já volto. Voltei da máquina. Costurei a primeira faixa. Agora, do final dela para baixo, vocês vão marcar 12 centímetros. Aqui eu já deixei vincado. Você pode marcar com a caneta para você visualizar melhor. Vamos posicionar a segunda faixa bem rente a este vinco ou marcação. Lembra de deixar as pontinhas para dentro, tanto no começo quanto no final. Vem alfinetando. Para não sair nada do lugar. E aí nós vamos voltar a máquina. E vamos costurar da mesma maneira que fizemos a primeira faixa. Parte de cima, parte de baixo. Lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final. Vou à máquina e já volto. Terminei as faixinhas. Agora eu vou aproveitar a linha na máquina. E vou colocar um barradinho na parte de baixo. Isso é opcional. Eu cortei uma tira do mesmo tecido, de 12 centímetros de altura. Largura do paninho de prato, com mais meio centímetro para cada lado. Eu vou virar para o lado do avesso. Colocar direito do tecido da faixinha, sobre o final do pano de prato. Acerta bem e alfineta. Vamos à máquina passar uma costura reta. Lembra de dar retrocesso no começo e no final. Costurei a parte de baixo, tombei para o lado do direito do pano de prato. Já fui para o ferro, vinquei as laterais, a barrinha aqui de cima. Estou fazendo ele bem simplesinho, sem detalhe nenhum. Agora eu vou para a máquina, passar uma costura bem rente na beiradinha, fechando essa parte de cima, vindo na parte lateral final. Não se esqueça de dar retrocesso no começo e no final. Caso você queira colocar algum adereço, fica à vontade. Aqui a gente está fazendo mais simplificado. Terminei de fazer o barrado. Vou reservar essa parte para fazer as tirinhas do passante. Agora vamos às tirinhas de acabamento. Vocês vão cortar duas vezes, 5 por 60. Vai dobrar uma vez ao meio, trazer uma ponta para este meio, a outra, e vincar mais uma vez. Vai ao ferro, vai fazer isso a extensão inteira, já vai aproveitar e trazer a pontinha para dentro. E vai fazer isso dos dois lados. Então ela vai fechar dessa maneira aqui a extensão inteira. Vou à máquina agora e vou passar a costura reta, fechando essa parte. E pode passar uma costura na outra parte, se você preferir. Vou fazer isso nas duas tiras. Terminei de costurar as tirinhas. Agora com a ajuda do meu passador de elástico, vou passar pelas faixinhas que fizemos. Passei dos dois lados da tirinha. Aí para você colocar, é só você passar pelo passante lá do puxador, do fogão, geladeira. Franzir. E dar o lacinho na lateral. Esse lacinho aqui, você pode fazer também com cordão chato de algodão, cadarço, se você preferir. Eu sempre recomendo fazer com algum material natural, e não de poliéster, para que ele dure mais. E fazer com tecido também fica super charmoso, porque você pega um tecido que fique de acordo com a estampa principal e fica de detalhe. E está pronto o seu batimão para você colocar no fogão, na geladeira, onde você quiser. Não se esqueça, você pode fazer kitzinhos com pano de prato, pegador de panela e outras peças. E se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo, chama as amigas para assistir, os amigos para assistirem. E também, se você gostou muito, 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 torne-se membro do canal. E se você gostou e quiser ver uma gente com essa, onde você vier, meus amigos subindo. E se você quiser curtir o canal e se inscrever. E se você quiser deixar o site e ir e ir e ir e ir e ir e ir. E se você quiser, eu vou te ver. Eu só te viro. E se você quiser, eu acho que você vai vir no canal, não vai virar o canal. E se você quiser, você vai virar o canal. E se você quiser, eu vou te ver.